Você vai me ver voltar, mas é pra vida de solteiro Foi lá que meus amigos me acolheram Ero, 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 ero Eu te amei, mas hoje eu me amo primeiro Chama no piso O telefone você me pediu o tempo Falou que tava em dúvida se gostava de mim Nem sequer teve coragem te olhando na minha cara E grata, agora quer voltar Mas eu não quero nem de graça E você vai me ver voltar, mas é pra vida de solteiro Foi lá que meus amigos me acolheram Ero, 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 ero Eu te amei, mas hoje eu me amo primeiro Ero, 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 ero Eu te amei, mas hoje eu me amo primeiro E essa aqui vai meu amigo parceiro Alô parceiro O telefone você me pediu o tempo Falou que tava em dúvida se gostava de mim Nem sequer teve coragem te olhando na minha cara E grata, hidrata, agora quer voltar Mas eu não quero nem de graça E você vai me ver voltar, mas é pra vida de solteiro Foi lá que meus amigos me acolheram Ero, 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 ero Eu te amei, mas hoje eu me amo primeiro Ero, 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 ero Ero, 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 ero Eu te amei, mas hoje eu me amo primeiro Vem com o parelão de arsonino Ero, 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 ero Quem te disse que tem dia e que tem hora pra sentar E senta agora, senta agora, senta agora Você esperou por esse momento Você esperou por esse momento Já tá preparada pro aquecimento Já tá preparada pro aquecimento Chama no sol e o desce, pouquinho desce E senta agora, senta agora, senta agora E quem te disse que tem dia que tem hora pra sentar E quem te disse que tem dia que tem hora pra sentar E senta agora, senta agora, senta agora Você esperou por esse momento Você esperou por esse momento Já tá preparada pro aquecimento Já tá preparada pro aquecimento Chama no sol e o Nescoquinho E senta agora, senta agora E senta agora, senta agora E senta agora, senta agora E senta agora, senta agora, senta agora O que que é isso? As novinhas do palito, andam em comprimento É que entre elas tá rolando um atrito Vai que tem mais talento Vai que sabe mais E vai começar o combate Soca, 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 toma, toma, bate, bate com vontade Vai começar o soca, 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 toma, toma... Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Ah, o que que é isso? As novinhas do baile, tudo encobrido É que entre elas tá rolando um atrito Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? E vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Com vontade, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade A noite está Cada vez melhor As minhas pernas já Vão dar um nó O meu sangue já ferveu A minha onda já bateu Então sai, sai, sai da minha frente e vai Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou na trabalha numa onda diferente Hoje eu vou na trabalha numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente e vai Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou na trabalha numa onda diferente Hoje eu vou na trabalha numa onda diferente A noite bateu A noite está cada vez melhor As minhas pernas já Vão dar um nó O meu sangue já ferveu A minha onda já bateu Lindo, sai, sai, sai da minha frente e vai Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou na trabalha numa onda diferente Hoje eu vou na trabalha numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha pente, vai, sai, sai, sai da minha pente Hoje eu vou, eu trabalho numa onda diferente, hoje eu vou, eu trabalho numa onda diferente Bateu, um balançou A porta do meu carro escancará, sentado no barzinho da esquina O som arregaçado nos sessenta, e eu beijando um litro de pina E ela nem aí pra mim, e eu aqui pra ela, é só chamar que eu vou E ela nem aí, tá pouco se lixando se eu morrer de amor Coração encharcado, bebendo e chorando, lágrima de álcool Chifre lá em cima, autoestima e embaixo Pensa no sujeito que tá judiado Coração encharcado, bebendo e chorando, lágrima de álcool Chifre lá em cima, autoestima e embaixo Pensa no sujeito que tá judiado Vem o parede! A porta do meu carro escancará, sentado no barzinho da esquina O som arregaçado nos sessenta, e eu beijando um litro de pina E ela nem aí pra mim, e eu aqui pra ela, é só chamar que eu vou E ela nem aí, tá pouco se lixando se eu morrer de amor Coração encharcado, bebendo e chorando, lágrima de álcool Chifre lá em cima, autoestima e embaixo Pensa no sujeito que tá judiado Coração encharcado, bebendo e chorando, lágrima de álcool Chifre lá em cima, autoestima e embaixo Pensa no sujeito que tá judiado Coração encharcado, bebendo e chorando, lágrima de álcool Chifre lá em cima, autoestima e embaixo Pensa no sujeito que tá judiado Vem o parede! Vai ter festinha lá em casa, pode chamar os amigos O paredão já tá ligado na beira da piscina O piso já tá lotado, carne na churrasqueira Qualquer dia da semana, pra nós é sexta-feira Vai ter festinha lá em casa, pode chamar as amigas O paredão já tá ligado na beira da piscina O piso já tá lotado, carne na churrasqueira Qualquer dia da semana, pra nós é sexta-feira Oh, din-din-din-don-don, din-din-din-don-don A galera bebe e dança, escutando o meu som Din-din-din-don-don, din-din-don-don A galera bebe e dança, escutando o meu som Din-din-din-don-don, din-din-din-don-don A galera bebe e dança, escutando o meu som Din-din-din-don-don, din-din-don-don E a galera bebe e dança, escutando o meu som Vai ter festinha lá em casa, pode chamar as amigas O paredão já tá ligado na beira da piscina O piso já tá lotado, carne na churrasqueira Qualquer dia da semana, pra nós é sexta-feira Vai ter festinha lá em casa, pode chamar as amigas O paredão já tá ligado na beira da piscina O piso já tá lotado, carne na churrasqueira Qualquer dia da semana, pra nós é sexta-feira Ô din-din-din-don-don, din-din-din-don-don A galera bebe e dança, escutando o meu som A galera bebe e dança, escutando o meu som Din-din-din-din-don-don-don, din-din-din-don-don A galera bebe e dança, escutando o meu som Din-din-din-don-don, din-din-don-don A galera bebe e dança, escutando o meu som A galera bebe e dança, escutando o meu som A galera bebe e dança, escutando o meu som A galera bebe e dança, escutando o meu som A galera bebe e dança, escutando o meu som A galera bebe e dança, escutando o meu som A galera bebe e dança, escutando o meu som A galera bebe e dança, escutando o meu som A galera bebe e dança, escutando o meu som A galera bebe e dança, escutando o meu som Na chama, na pressa, se tem porra, de verdade, falta o solo, valeu A galera do interior, é foda Respeite meu povo, que veio da rosa A galera do interior, é foda Bora tomar uma, entrega o jovem A galera do interior, é foda Respeitar meu povo, que veio da rosa A galera do interior, é foda Bora tomar uma, bora, bora E bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor Nós só temos muita besteira, nós vamos ter na pressão E bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem besteira, nós vamos ter na pressão Se tem porra, de verdade, aumenta o solo, valeu A galera do interior, é foda Respeite meu povo, que veio da rosa A galera do interior, é foda Bora tomar uma A galera do interior, é foda Respeite meu povo, que veio da rosa A galera do interior, é foda Bora tomar uma Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar E o motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa, ela sai da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela, eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela, eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar E o motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa, ela sai da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela, eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela, eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que não me aceita, eu sei que não me aceita O que é isso?